Música Nesta terça-feira, em sessão semipresencial, a Assembleia Legislativa oficializou a doação de 20 milhões de reais para assistência social do município do Rio. O fundo da Alerj vai transferir os recursos diretamente para o Fundo Municipal de Assistência Social. Os 20 milhões vão ser destinados ao atendimento às populações mais vulneráveis, em especial às pessoas em situação de rua, no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A lei que permitiu a doação é de autoria do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, que entregou o cheque simbólico para a secretária de Assistência Social do Rio, Laura Carneiro. São recursos que vão aumentar o nosso atendimento à população em situação de rua. Nós vamos montar um programa específico de segurança alimentar. E claro, agora com o fim do auxílio emergencial e do Bolsa Família, a população está muito vulnerável. E esses recursos vão ajudar o trabalho que já é feito pela Prefeitura do Rio, no acolhimento e na atenção a essas pessoas. O gesto aqui é para a capital e o ano passado a gente ajudou muitos municípios, exceto a capital. Mas nós sabemos que tem famílias inteiras de todas as cidades da região metropolitana e muitas famílias de outras regiões. Então, esse gesto que a Assembleia faz, em confiança a nossa secretária, Laura Carneiro, em confiança ao Eduardo Paes, para que possam acolher melhor ainda essas famílias que estão hoje aqui na capital. Os parlamentares discutiram a proposta que cria no Rio o Observatório Mãe Beata de Emanjá sobre racismo religioso. O observatório deve coletar, ordenar e analisar dados de violência contra grupos e terreiros de religiões de matriz africana no Rio de Janeiro. O texto determina também a divulgação anual de um relatório com as principais análises, dados e indicadores que possam embasar políticas públicas de combate ao racismo religioso. O projeto da deputada Renata Souza recebeu 10 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Essa é uma demanda das mulheres de Axé do Brasil, que nos procuraram, para apresentar esse projeto e saudar o nome da Mãe Beata nesse processo é fundamental. Afinal de contas, a gente tem na Baixada Fluminense, onde fica o terreiro de Mãe Beata, um dos lugares onde a intolerância religiosa, o racismo religioso é cotidiano. Então a ideia desse observatório é não só coletar esses dados, mas também produzir políticas públicas para que a gente não tenha um processo de intolerância religiosa institucionalizada quase no Rio de Janeiro. Os programas e projetos apoiados pelo FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, devem destinar de 1 a 5% do total de recursos aprovados para a educação ambiental. De acordo com a proposta do deputado Carlos Mink, podem ser financiados pelo FECAM cursos de formação continuada em educação ambiental para professores da rede pública estadual, capacitação de agentes multiplicadores de boas práticas ambientais em comunidades e campanhas de informação ambiental, entre outras iniciativas. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para as comissões. Proprietários de veículos vão poder requisitar o cancelamento de multas aplicadas por conta do rompimento do lacre da placa do carro, caso esse rompimento tiver sido feito por um agente público. O motorista deve registrar a ocorrência na delegacia e anexá-la ao requerimento. Caso fique comprovado que houve uma ação forjada, a multa deve ser anulada e também serão cancelados os valores cobrados por diárias no depósito e pelo reboque. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. O que a gente deseja com esse projeto? Que as multas que sejam aplicadas a partir de um rompimento de lacre em que se verifique que essa atuação foi por parte do agente público, essas multas sejam desconsideradas. Mas para que essa multa seja anulada, o autor do pedido da anulação tem que, antes disso, procurar uma delegacia de polícia, fazer um registro de ocorrência de dano de lacre e, em seguida, requerer junto ao departamento de trânsito a anulação da multa. Então há um caminho bem sólido de comprovação que houve, na verdade, uma prática de um ato ilegal por parte do agente público. Proposta do deputado Marcelo Dino cria o programa Experiência Camarada nas escolas da Rede Pública Estadual. O objetivo é unir jovens e pessoas da terceira idade para uma troca de experiências e conhecimento. O projeto recebeu 12 emendas e volta para as comissões. E a CPI da intolerância religiosa pode ser prorrogada por mais 30 dias. Os parlamentares querem um prazo maior para ouvir depoentes e elaborar o relatório final. Foram ouvidas mais de 60 pessoas. Já temos agora, concluindo a coleta de documentos e já temos a apresentação de um relatório preliminar que está sendo debatido com os deputados e nós pretendemos que, na primeira quinzena de dezembro, possamos trazer ao plenário a análise do relatório final depois de ter sido aprovado na CPI da intolerância religiosa. Madame! Parece que isso é. É... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri